Eu tô gravando com medo O coração diz pra ele com o pau A grandeza de novo O inimigo é o amor A grandeza de novo O inimigo é o chá A grandeza do ar O que me tem a tira O chá O que me tem a tira O que me tem a tira O que me tem a tira E a vida do de lá Mas pra todo mundo O invado É doce a contar O que nem cabe no meu coração O que eu vou fazer Nessa água O que me tem a tira A grandeza do ar O combate do garا E o que me tem a tira E o que me tem a tira E o que me tem a tira I o que me tem a tira E o que me tem a tira Música 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 Música